Olá meus amigos, minhas amigas, vamos tentar fazer um alporquia num pé de planta muito bonito. Vamos lá para o vídeo, se gostar não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Olha só gente, que planta é essa? Olha o que eu fiz ali, então a gente raspou bem, tirou 5 centímetros, a gente vai deixar aqui mais uns 4 centímetros abaixo o balde. Então a gente encerrou aqui com a serrinha, fez tipo que um furo no balde aqui, para encaixar legal. Se você ver aqui, vocês vão ver que ficou certinho. Então aqui nós vamos reformular esse balde aqui com arame e encher de terra aqui. Aí veja bem, aproveitei aqui o vínculo do balde, passei aqui um arame, arame de aço. Então vindo esse vínculo aqui todinho aqui, ele roda. Agora eu vou passar mais uns vínculos aqui, para fortalecer bem, tem bastante arame, vou passar mais uns 4 ou 5 arame. Aí depois de tudo pronto, o balde não vai mais abrir, mesmo que abra um pouquinho, não tem nada. Eu vou passar a parte aqui para cima depois, para se abrir. Abrir não tem problema, mas se amarrar bem, aqui já está reformulado. Prontinho, prontinho. Reconstruímos aqui o balde com a costura aqui com fio, para ele não abrir, todo dado nó. Passamos esse fio aqui, descendo aqui, foi aqui por baixo. Agora vamos encher com terra, porque depois que encher com terra, aí eu vejo se precisa dar mais aperto do que agora. Mas quando pesar o fundo do balde, vai segurar aqui, certinho. Agora aqui eu estou pondo terra aqui, para aprumar o balde certinho. Ele vai aqui, escorado no muro. Lá embaixo, para ele não descer, ele está escorado nas outras madeiras aqui. E ficou o espaço certinho aqui para eu cortar aqui. Tem 10 centímetros, eu corto rentinho aqui com a serrinha depois. E agora eu vou pondo terra aqui e vou aprumando aqui o balde. Aí veja bem aqui, enchi de terra aqui, terra boa. Aqui embaixo, para ajudar, coloquei um bloco aqui, sempre com furo para baixo, para não juntar água. Olha só, então aqui é esse aqui. Agora aqui, amarramos bonitinho aqui para o balde não abrir. Olha só aqui. Vou pôr umas folhinhas por cima, esperador já 3 meses, 3 meses mais ou menos. Aí vai estar bem enraizada. Aí eu só corto embaixo, levo com o balde, arranco o fundo do balde e já planto com o balde tudo. Olha só, minha gente. Então, se passaram 3 meses aqui, os galhos já cresceram bastante, quase 2 metros. Aí aqui agora vamos serrar aqui embaixo. E vamos tentar tirar, porque além dos galhos que subiram, tem mais uns galhos para lá. Então vamos puxar, vamos ver se a gente consegue. E vamos ver se pegou realmente. Então vamos, esse bloco aqui está arracalçando aqui, vamos tentar tirar esse bloquinho aqui. E eu vou serrar aqui no tronquinho aqui. Vamos tentar, porque já que já cresceu, eu coloquei aqui esse bloco para o balde não descer. Pronto, tirei aqui o bloco. Pôr para lá, depois eu pego o bloco. Aqui, agora eu vou tentar serrar aqui, ó. Aqui, tem alguns galhos que eu vou ter que tirar, porque... Está muito espalhado, ou então o irmão vai juntar e amarrar. Não, não dá, porque é galho antigo. Esses galhos novos, eu não vou cortar, certo? É só os galhos que foram lá para trás, ó. Tem muitos galhos lá. Tem uns galhos lá que estão travados, então eu vou ter que tirar. Mas aqui depois ele toca tudo, hein? Nossa, rapidinho. Melhor, eu vou cortar aqui. É que esses galhos travou lá do lado da rama deles? É, e eu ainda amarei, porque eles estão espalhando muito, eu acertei e amarei. Porque fazia que está salto. Eu toco mesmo, que está balançando aqui, afetar. Ó, eles estão os espinhos, eles furam. Fura que eu estou falando isso aí. Aqui, ó, os espinhos aqui, ó. É muito, e aí são grandes. Tem que ter cuidado. Os velhos ali, fica muito. É uma planta bonita, mas... É, isso que eu falei, é bom para o muro, porque ninguém... Olha só. Então eu tive que cortar esses galhos aqui, porque ele estava travado lá dentro. Agora esses aí, ó, o seu... O ruim... O ruim que balançou muito, viu? Vamos ver se ele vai resistir. Olha só, gente. Quando eu fiz o processo de alporquia nesse vaso, não tinha esse galho aqui. Estava cortado aqui, né? E em três meses esse galho já cresceu grandão assim, ó. Só que eu vou serrar aqui assim, ó. Eu não vou... Eu devia ter serrado lá. Porque, ó, está mexendo muito com o tronco aí, ó. Perigoso não pegar por causa disso aí, ó. Então eu vou serrar aqui. Até mesmo porque aonde eu vou plantar, eu vou demorar um pouquinho para lá. Então eu vou serrar aqui tudo de novo. Porque eu estou achando que se eu começar a balançar muito, não vai pegar. Ó. Então eu vou ter que cortar esses galhos maiores. Eu devia estar de luva, viu? Porque ele tem uns espinhos, olha. Olha só os galhos que cresceram aqui, ó. Olha o tamanho de espinhos aqui, ó. É uma trepadeira que você põe no portão. Olha os espinhos afiados aqui, ó. É grande demais. Então esse aqui eu vou pôr para cá. E eu vou pôr esse balde aqui, ó. Aqui ele vai pegar... Eu vou pôr aqui assim para não pegar muito sol. Pegar um pouco de sol, mas não pegar muito sol. Aí eu vou pôr aqui e vou aguar ele. Deixa eu ver. Não, eu vou pôr ali, ó. Calma aí. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui ele não vai pegar muito sol. Vai pegar só um pouco de sol. Pronto. Aqui eu vou aguar. Aí tem o processo de passar cola aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Lá foi pôr dado, ó. De facão, ó. E mesmo assim brotou. Então vamos ver. Vou aguar. Vou pôr mais terra aqui, ó. Vou imprensar um pouquinho aqui. E vamos ver. Não sei como é que estão as raízes aí dentro. Não sei se realmente deu certo. Daqui para frente, não. Vamos ver se vai dar certo. Ali, ó. No dia que eu fiz essa alporquinha aqui, eu trouxe dois galhos ali, ó. Um pegou já, ó. Está vendo lá? Olha só, gente. Então esse aqui, ó. Esse aqui não pegou. No dia que eu fiz aquela alporquinha lá, eu trouxe esses dois galhinhos aqui, ó. Sobrou lá. Então um pegou, ó. E o outro não pegou. Vou tirar aqui, ó. Você vê que esse aqui não pegou, secou. E esse aqui pegou, ó. Olha. É a mesma planta. Pegou certinho, está verdinho, ó. Então, às vezes você faz uma alporquinha e não dá certo. E às vezes até no galho e dá certo. Essa planta aqui é fácil de pegar. Lá, como mexeu muito aqui, eu não sei. Eu vou aguar. Deixar aqui na sombra para não pegar o sol da tarde. E vamos ver se vai pegar. Aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. E tem aquele processo, ó. De passar cola aqui, ó. Para não dar umidade. Cola, tinta. Porém, gente. Aqui, se vocês perceberem. Foi poudado aqui, ó. De qualquer jeito, ó. De facão, não sei como é que foi, ó. E mesmo assim, ó. Não evitou que pegasse. E nasceram aqueles galhos. Então, assim. A natureza tem hora que ela aceita alguma coisa. Tem hora que ela não aceita. E aí, a gente tem que aceitar, né. Então, vou passar aqui um pouquinho dessa cola UD-UD. Para poder melhorar. Mas, essas galhas aqui, gente. Eu ia tirar. Só que ela estava travada. Lá dentro dos outros. Não ia sair. Aí, balançou muito. Porque eu tentei tirar, ó. Ó. Jogou muito o tronco aí. Vamos ver. Se não der certo essa aqui, eu tenho essa aqui, né. Então, uma planta aqui, eu já tenho aí, ó. Aí, daqui a pouco eu trouxe para mostrar para vocês. Mas, eu vou levar para lá de volta. Porque, às vezes, pode ser que alguém passe por aqui. Ou a mangueira. E ele não está bem pego ainda. Então, eu vou pôr de volta lá, ó. Foi só para mostrar para vocês. E lá está protegida. Aqui ninguém está passando por aqui. Então, lá. Aqui vai estar, certeza, que tem as plantas. Aqui tem pé de banana. Aqui tem outras plantinhas aqui. Aqui eu fiz um negócio de pé de abacate. Mas, parece que também não vai dar certo. Então, aqui eu vou imprensar. Aqui eu pôr mais terra e vou aguar. Você também, gente. Um forte abraço. Eu tentei, né. Vamos ver o que vai dar. Espero mais um pouquinho. Que se der certo, a gente vai mostrar, tá bom? Tchau, fui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.